Olha só, quem não dá as caras aqui no servidor de teste do Blocks Fruits faz um tempo? Isso mesmo, eu, mano. Hoje eu tô aqui pra testar novas coisas que foram acrescentadas. Esse aqui, pra quem não sabe, é um jogo de teste do Blocks, do Fruits, tá ligado? Onde eles colocam algumas coisas pra poder testar e colocaram coisas novas. Há um tempo atrás eu tô aqui testando a Gear 4, mas atualmente já estamos na Gear 5, a forma Nika, acho que é assim que fala, nem eu conheço muito bem porque eu tô um pouco atrasado no One Piece, tá bom? Mas, cara, eu tô bem curioso pra poder testar, porque faz também bastante tempo que eu não entro aqui. E, mano, ali a gente já pode ver que a gente tem algumas coisas. O R é o soro, né, que é o teleporte. O H é o dash? Não, é o haki, pera. Ah, é o haki do rei. Ah, o H é o haki do rei. O Q é o dash, né, beleza. E o J é o haki, ó, haki do armamento fulminante. E, bom, família, mano, eu tô aqui curiosaço pra poder testar essa Gear 5, né, mano? Porque tá um negócio absurdo, brigas com o Kaido aí, tá ligado? E, mano, lembra da minha Venom? Aqui eu lembro que quando saiu a Venom, tipo assim, mano, a gente viu aqui, cara, tem umas habilidades que são bem bonitas aqui, tipo, é... Eu só, tipo assim, só tô um pouco estranha, né, mano? Mas, assim, né, é um servidor de teste, né, não é uma versão final, tá? Agora a gente também tem o monstro veneno. Pera, não... F... Eita, pega. Oxê! Oxê, eu virei o Luffy, mano, do nada. Transformei na Gear 4. Chiclete Destroy. Tá, esse for o Z, agora o F. Tá, o X, arma do rei Kong. Tá, Super Gatling. É, aparentemente não tá funcionando muito bem, não. Tá, vamos testar aqui de novo. Nossa Senhora. É, não tá dando muito certo, não. Deixa eu voltar aqui, que eu preciso... Eu quero me ver como o João novamente, né? Vamos lá. Voltamos aqui, tá. Eu consigo me transformar no monstro veneno? Não. Tá, temos a Bengala da Gravidade, que... Ó, caramba, mano. Essa animação tá bem legal. Será que a gente... Pitch Meteoro. Será que a gente pode jogar um meteoro no... Deixa eu jogar nessa árvore. Eita, pega. Joguei mesmo. Pera aí. Eu acho que tem uns NPCs aqui pra gente poder testar, ó. Vamos jogar neles. Nossa Senhora, balança tudo, mano. Eu não consigo minar muito bem, não. Será que o... O... O Haki mata todo mundo? Vamos ver. Nossa Senhora. Caramba. Simplesmente aniquilou todo mundo, tá bom? E a gente também já tem aqui a Fênix, que tem as habilidades que... Mano, essa daqui tá bem bonita. A gente tem o X, que é a cura. Também tá bem legal. A gente tem o Chute da Morte. Que não tá aparecendo muito chute, não. Temos também a Transformação. Mano. Ai! A Transformação tá muito dura, cara. Que isso? Não tem uma animação. Mas, pô, não tá uma Fênix tão feia. Só nem tem... Tipo, parece que eu tô montado nela aqui, ó. A minha carinha ali. E tem a Mosca Fênix. Nossa. Tipo assim, tudo se transforma na Gear 4, mano. Ó. Agora eu sou o Luffy voador, mano. Tipo... Acontece umas coisas aqui bem sem sentido, tá bom? Mas acontece, hein? Ai, meu Deus do céu. Tá. Voltamos aqui. A gente tem a Yamaha. Que, né? Tem o ataque aqui. Da hora. Tem uma True Triple também, né, mano? É... Nenhum? Tipo, que habilidade é essa? Nenhum. Tá. Aparentemente eu bato. Não acontece nada. A gente tem o Furacão do Dragão. Legal. É... Deixa eu ir guardando aqui as habilidades. Depois a gente pega e testa. Ah... A gente também tem aqui a nossa Ioro, né? Que é a nossa queridíssima Dark Blade. Nossa, as animações da Dark Blade. Tá... É... Esse Slash da Morte foi meio golpe, né? Mas... Ok. A gente também tem esse tapete mágico, mano? Que que é isso, cara? Ah, a gente, tipo, monta no tapete e sai voando. Nossa, saiu um negócio de arco-íris. Tem como a gente... Ah, tem como desmontar. Ó, esse aqui tá funcionando legal. Temos também a Light aqui. A Pika Pika. Vamos jogar ali e ver se dá dano. Ó. Aparentemente não consegui me derrotar ali. Deixa eu tentar de novo. Vou ativar o Haki, mano. Pode ser que... Que eles estejam de logue. É, essa habilidade não funcionou. Ó. Tem como eu mirar. Caramba, deixa eu ver. Tá, não aconteceu nada. E tem o voo. Que era pra gente tá voando, mas não tá dando... Mano, tudo se transforma na Gear 4. Ai, caramba, tá tudo se transformando na Gear 4. What, mano? Tipo, não tô entendendo nada. Ah, voltou tudo pra cá. Enfim, a última fruta que tá faltando é a terremoto. Ó. Caramba, essa aqui... Essa aqui, confesso, que tava... Que eu acho que é a que tá mais bem feita, hein? Nossa, aí estragou com tudo, hein? Meu Deus do céu. Já tá tomando até vida própria. Meu Deus, tá tremendo... Eita, tsunami! Caramba! O tsunami tá nele, não! Ai, socorro! Acabou, acabou. Bom, pera aí. Deixa eu testar agora tudo que tá escondido aqui. Porque tem essa aba que, né, tá escondido. Então a gente tem a Rumble. Homem Tubarão. Magma. Mini Ouro. Temos a Ice. Perna de Fogo. Temos a Nika. E a Dog. Então vamos lá, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos primeiro a Rumble Fruit. Tipo, isso aqui era pra ser... Mano, eu tô todo cheio de tremelique. Eu não consigo comer a fruta. Comi. Aparentemente comi. Tá. A dois a gente tem os ataques da Rumble. Cara, a Rumble... É uma das frutas que eu mais curto. E, cara, aparentemente eu vou ficar todo bugadinho aqui. Eita, pega. É... Né? Vamos ver bola elétrica. Legal. Nossa, essa daqui tá bonita, hein? E a gente tem o Voar. Quer ver que a gente vai se transformar na Gear 4? Sabia, mano. Sabia, cara. Tudo que a gente tenta voar se transforma na Gear 4, cara. É impressionante, mano. Mas bom que eu já renasço, porque, cara, tava me dando agonia. O negócio, tipo, todo... Todo, tipo assim, tremendo. Deixa eu jogar tudo de novo aqui pra cá. E vamos pegar aqui o Homem Tubarão, a Magma, Minhoro, Ice, Perna de Fogo, Nika e Massa. São essas que tão faltando. Vamos lá. Homem Tubarão. Tá. Pelo que eu sei, o Sharkman seria, tipo, uma raça, né? Doze Palmeiras. Ou será que seria o estilo de luta? Ah, é o estilo de luta. Ó, mano, bem pare... Roda, roda! Nossa, eu vim pra baixo do mapa, mano. Vórtice. Ó, esse aqui é bonito, hein? Bonito. Grande Lança do Mar. Tá. Eu consegui ficar preso aqui no oceano. Pô, eu sei que é um servidor de teste, né? Mas também não precisa estar desse jeito. Poderia estar um pouquinho melhor, assim, né? Ó, e lá vamos nós de novo colocar tudo pra cima aqui, ó. Tu, 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 tu. A gente já pega a Magma, a Minhoro, a Ice, a Perna de Fogo, Nika e Massa. Nika. Vamos lá. Magma. Tá, temos o Cão de Magma. Vamos ver a primeira habilidade. Uou! Tá, isso aqui não tá parecendo muito um cão, não, né? Tá, explodiu. Ok. Piscina de Magma. Ó, mano, essa Magma aqui tá bonitona. Tá parecendo bem a V2, né? Agora a gente tem o Pântano de Magma. Que eu não tô conseguindo fazer nada. Chuva de Magma. Que, mano, que paru fez um... Pou! Foi tipo um... E temos a... Ah, transformei na Gear 4. Mano, toda vez que eu uso a tecla F, eu me transformo na Gear 4, mano. Eu não quero me transformar na Gear 4. Não dá pra entender isso, não? Deixa eu jogar tudo de novo pra cá. Eu não quero... Gear 4. Tá, vamos pegar a Mini Ouro. A Ice. Isso, isso e isso. Tamo quase lá. Mini Ouro. Nossa, mano, ela é pequenininha mesmo. Essa, pra quem não sabe, é a espada que o... Que o... Milhawk usa contra o Zoro lá, mano. Que, tipo assim, ele acaba meio que humilhando o Zoro, né? Vamos lá. As habilidades são a mesma? Eu acho que sim, né? Slash da Morte. Caramba, mano. Ó! Ó, é bonito, hein? Se fizer direitinho, fica show de bola. A gente também tem a Ice, que não tem nenhuma espada. Mas tem aqui o Pico de Gelo. Ow! Caramba, mano. Que gelo bonito, na boa, mano. Ow! Muito bonito esse gelo. E a gente também tem a barragem de gelo. Caramba! Ow! Bonito, hein? Ow! Esse aqui eles poderiam trocar, hein? Caramba, muito bonito. Tá, temos também a Black Lag. Que aparentemente só fica pegando a perna de fogo mesmo. Se eu tirar, ela sai mesmo. Tipo, não faz nada. Aparentemente era pra eu estar chutando. Deixa eu ver aqui nos... Nos NPCs se eu tô chutando mesmo. É, eu acho que não. E bom, temos aqui, antes de testar a Nika, temos a massa, né? Vamos lá. Massa queimada. Nossa, mas eu mirei aqui, ó. Massa adesiva. Tá, pareceu a teia do Homem-Aranha. Massa esculpida. Nossa Senhora, não! Calma! Meu Deus! A barragem de massa inquieta. Vamos ver aqui, meu V. Tá batendo em quem, meu filho? Tá... Não, mano. Eu vou tentar mais uma vez. Se eu me transformar na Gear... Não aguento mais, mano. Não aguento mais, velho. Tô na vez. Pelo menos agora a gente guardou o grande trunfo pro final, né? Vamos testar definitivamente aí como é que é. Como é que seria, né? Tipo assim, mano. Eu acho que o Blox Fruit ainda tinha que primeiro colocar, né? Pelo menos a terceira marcha e a quarta, né? Vamos falar assim que é a dublagem. Mas o Gear 3 e o Gear 4, né? Pra depois pensar nisso. Mas vamos lá. Nika. E meu Deus do céu. Eita. Acho que tá meio bugado, mas cara... É... Aparentemente o negócio aqui tá... Ó! Ó, mano. Tá tipo da horinha até a skin. Se você for parar pra pensar, o negócio tá da hora. Eu só não entendi... Por que que fica... Fica esse quadrado aqui louco, mano? Não queria isso aqui. Por que que isso aqui fica na tela? Mas cara, muito legal. Tipo, velho. Eu tô bem ansioso pra poder ver isso. Eu acho que ainda não saiu, tipo assim, no anime... A animação. Só no... No... No HQ. E mano... Tá... Tá... Mano... Eu... Véi, ver o Luffy pegando fogo. O cabelo pegando fogo, assim. Vai ser um negócio muito louco, cara. Mas olha, tá... Tá sensacional. Eu queria ver se tinha alguma habilidade, mas não tem. Eles basicamente só colocaram tipo a skin. Provavelmente logo, logo eles vão colocar alguma habilidade. Com certeza. Quando eles colocarem, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas meus amigos, é isso. Foi mais um videozão. Eu espero que tenham gostado. Deixa aquele like, tamo junto. Tchau. Tchau.